Eu queria fazer aqui dois convites. O primeiro é um convite em relação ao seminário que nós vamos fazer na Comissão de Trabalho, Administração e Empresa Pública. Esse seminário está marcado no dia 27 e 28 de junho. É um seminário sobre soberania nacional. Nós pretendemos honrar a partir daí o lançamento também de um movimento, todos os setores que lutam pela soberania. Claro que a Petrobras está à frente, mas está indo lá com os Correios, com a Eletrobras, com os bancários do Banco do Brasil, da Caixa Polônica. A ideia é mutinar todos que lutam pela soberania, incluindo aí a soberania ambiental e a soberania da alimentação, que também faz parte da defesa da soberania nacional, das águas e dos alimentos. Então, precisamos ter um movimento forte à defesa da soberania, porque o governo Bolsonaro já mostrou o nível. O segundo é reforçar o que foi dito agora pelo nosso senador. Nós precisamos estar muito unidos nas ruas, pessoal. Porque é claro que tem importância a pressão e as conversas que fazemos no Supremo Tribunal Federal. Mas não é à toa que o ministro Tófilo já marcou o julgamento tão rápido dessa luminária. Isso não é à toa. Aliás, não é à toa que ele foi se reunir agora com o Bolsonaro, junto com o presidente da Câmara e com o presidente do Senado, depois de uma manifestação onde o Bolsonaro colocou na rua o que há de pior do ponto de vista direito no Brasil. E, portanto, não é neles que nós temos que depositar a esperança de reverter estes quadros, mas nas ruas. Portanto, fortalecer amanhã o movimento da educação é também fortalecer a luta pela soberania e estar na rua com os estudantes, com os educadores brasileiros. E preparar uma grande greve geral no dia 14 de junho, porque este é o terreno onde nós podemos colocar o povo brasileiro resistindo a este modelo que ataca a soberania e ataca os direitos dos trabalhadores brasileiros. Então, parabéns. A frente é um instrumento, mas nós temos certeza que as ruas, as lutas, os sindicatos e os movimentos sociais darão a resposta necessária. Estamos com vocês. Um grande abraço. Viva Petrobras, viva os petroleiros, viva o Brasil.